Olá seguidores, de volta a Blitz do portal ItaRio Notícias, direto aqui da Estrada do Pica-Pau, uma grande e importante via de ligação para os moradores da Muzema com a Estrada da Barra da Tijuca, na Tijuquinha. E olha, há cerca de um ano e quase dois meses atrás, exatamente aqui esse ponto onde eu estou, foi arrasado pelas grandes chuvas que caíram no Rio de Janeiro. E pasmem, um ano e dois meses depois a gente volta ao mesmo lugar e olha o que a gente encontra. Olha minha gente, essas são imagens exatamente da estrada que liga a Muzema à Tijuquinha. É conhecido como Pica-Pau, Estrada do Pica-Pau. E olha, a gente andando na via, percebe-se que olha, há passagem suficiente para um carro de tamanho normal, tamanho médio até. Motoqueiros conseguem passar tranquilamente, pedestres, isso não era possível no passado. Mas olha, nesse mesmo local é muito difícil de passar porque vez ou outra um carro passa, olha, e precisa passar exatamente ao lado do pedestre. Porque toda essa localidade aqui, acreditem, mesmo que haja esse tapume, continua assim, olha, completamente abandonada. E lembrando que essa estrada do Pica-Pau tem casarões enormes que pagam um valor altíssimo de IPTU. E claro, é uma grande e importante via de ligação de quem mora na Muzema para a Tijuquinha. E outra coisa muito importante mostrar aqui, olha, toda essa destruição, gente, já tem aí 14 meses que a prefeitura não vem aqui ao local para definitivamente entregar a pista por completo. Porque quem vem aqui exatamente pela estrada do Pica-Pau encontra isso, olha. Esse grande tapume, há ainda aqui um container da prefeitura, de uma empresa que fazia esse trabalho aqui. Mas olha, deixou a obra, acredito eu, que pela metade. Porque isso não é finalização de obra. E lembrando que nós estamos em plena época de campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral, melhor dizendo. E isso, minha gente, mostra um tamanho desse caso por parte do atual gestor da prefeitura. Ele é o prefeito Marcelo Crivella, com certeza. Vai tentar reeleição. Mas olha, isso que você está vendo aqui, que é importante para esses moradores da região. Aliás, altíssimo valor de IPTU se paga por aqui e mesmo assim não há atenção por parte do prefeito Marcelo Crivella. Aliás, da Secretaria de Infraestrutura, outras secretarias, enfim, esse local continua abandonado. Agora, a parte boa é que, graças a Deus, mesmo com esse tapume aí, mesmo com essa cratera que você está vendo, ainda assim, carros conseguem passar. Ainda assim, pessoas conseguem passar. O que no passado não tão distante não era possível. Somente pedestres passavam por aqui porque havia muita destruição. Toda essa pista, essa área aqui ficou muito comprometida. Muita vegetação, muito barro desceu e não havia condições de passar. E meses, muitos meses se passaram até a prefeitura vir a esse local para fazer essas obras de contenção, liberar parte da pista, o que demorou sim. Mas o pior é que largou da forma que está e até hoje não voltou. Aí você vê um contêiner abandonado, você vê a pista da forma que está, motoqueiros continuam passando porque é preciso passar por aqui. Moradores dessa região que estavam isolados precisam passar por aqui. E, consequentemente, a gente pede à prefeitura que volte aqui para concluir essas obras. Porque, olha, minha gente, a pista é encostada na cratera. Isso aqui, muito em breve, se voltar a chover, vai ceder novamente. E isso que hoje os carros têm para passar, lamentavelmente, não terão. Porque a erosão vai comendo, comendo, comendo e daqui a pouco esse restinho de pista que ainda existe aqui, exatamente nesse ponto onde eu estou, não existirá mais. E, com isso, essa passagem que é de suma importância para os moradores da Muzema e, principalmente, os moradores aqui do Pica-Pau, chegar até a estrada da Barra da Tioca e seguir caminho, eles não terão mais. Ou seja, é importante a prefeitura voltar a concluir essas obras aqui da estrada do Pica-Pau para que tudo possa voltar ao normal, mesmo que, 14 meses depois, isso venha a acontecer. Vai ficando por aqui mais uma Blitz do Portal. Obrigado pela companhia, compartilha mais esta edição e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.